E aí, Cris? Luva e bastão? É, tudo pra trás, movimentação, outro sem nada, só bastão. Sai depois? Depois tu volta aí e pega. Para aí agora, para aí pra ele ficar latindo aí, meu irmão. Quando ele olhar pro teu olho, a latindo, a tua cara, tu dá um passo pra trás. Tá. Vai, Luvin. Vou com o gatito formular, meu irmão. Tocam bem e vai descalpar. Tocam aqui e dá luva pra ele. Apenas um pouco mais alto, de cada uma só aqui, dança, dança e parça, aí segura um pouco, transforma para trás, essa luta não é melhor, acho que o outro está ficando, se eu for, agora eu queria deixar ele um pouquinho mais maluco aqui, nesse momento, entendeu, então dá um braço um pouco mais, vem aqui, vem aqui, movimenta mais, bate com o batom do negócio, sai para trás, sai para trás, o foco sai para trás, aí vem de novo, vem de novo.